E até a próxima gente morre, quando se dança todo mundo morre, quando se dança todo mundo morre E até a próxima gente morre, quando se dança todo mundo morre Meu dedo aberto, parece sabe o que, tal lugar de tirar o óleo, não tem mais onde curar Meu dedo aberto, parece sabe o que, tal lugar de tirar o óleo, não tem mais onde curar Meu dedo aberto, parece sabe o que, tal lugar de tirar o óleo, não tem mais onde curar Meu dedo aberto, parece sabe o que, tal lugar de tirar o óleo, não tem mais onde curar Meu dedo aberto, parece sabe o que, tal lugar de tirar o óleo, não tem mais onde curar